No vídeo de hoje a gente vai vir numa loja nova aqui no Jebuy Center, que é a Tic Tac Watch Store. Cara, sensacional! Pensou em relógio inteligente? Das principais marcas do mercado você vai encontrar aqui na Tic Tac. Cara, sensacional! Vamos lá conferir. Sensacional! Então galera, chegamos aqui na Tic Tac, uma loja que fica no Jebuy, uma loja especializada em relógios inteligentes. A gente vai mostrar para vocês vários modelos, marcas e preços. E além disso você consegue encontrar também fones de ouvido, tops de linha e toda uma linha completa de acessórios. Enfim, vamos nessa, vamos mostrar tudo para você, preços e apresentar a loja para vocês. Pessoal, eu já fiz um review e análise desse modelo aqui, que eu particularmente achei muito bonito, bem bacana. Confere lá no canal. E esse modelo aqui no Paraguai, ele está saindo por quanto, Luiz? 149 dólares. 149 dólares. Lembrando que a cotação hoje no Paraguai está em torno de 4,60, 4,62, tá? Então você aqui vai encontrar várias cores de pulseira. E esse daqui é de quantos milímetros? Esse é de... 40 milímetros. 40 milímetros, pessoal. Está aqui, todas as especificações, só você tirar um print. Aparelho sensacional, top! Aí a gente tem o que minha esposa quer de presente. Não sei se ela está merecendo, mas ela sempre merece. Eu estou pensando seriamente em comprar esse modelo para ela. Quanto que está saindo? 210 dólares. Já mudei de ideia. Eu acho que a gente pode ver um outro modelo, né? Eu acho que a gente pode ver um outro modelo, né? Esperar o dólar. Não sei, gente. Estou brincando, brincadeiras à parte. Esse daqui também é de 40 milímetros, não é isso? De 40 milímetros também. Então, no braço da minha esposa não ia ficar legal, porque a minha esposa é praticamente maior do que eu. Minha esposa é linda. Você já conhece a Gisele. Aí o que é para ela? Um indicado esse de 44 milímetros, que também é a linha Galaxy Watch Active 2. E ele está saindo por? Do 125 dólares. Minha esposa vai ficar muito mais bonita. Olha o coraçãozinho até pulsando aqui, tá vendo? Muito mais bonito. Gente, se eu for comprar esse daqui, que provavelmente eu devo comprar, a gente vai fazer um review e análise completo aqui no canal. Provavelmente o que a gente vai comprar é esse aqui, não é, amor? É essa cor aqui que você quer, não é? Olha ela balançando a cabeça, é, amor? É, né? É ela mesmo. Vamos passar para o lado de cá, porque aqui a gente tem as pulseiras de couro, não é isso? E vende as pulseiras separadas também, ou não? Ainda a gente não tem, mas vamos ter... Provavelmente vai chegar. Bom, enquanto não tem, você tem que comprar então já com a pulseira. E está saindo a partir de quanto esse daqui? Esse está saindo por 273 dólares. 273 dólares, pessoal. Então pessoal, só para a gente diferenciar aqui, essa linha Active aqui, ela é em alumínio, com o acabamento em borracha. Enquanto esse daqui, o acabamento é em aço, não é isso, Luiz? Sim. E a pulseira em couro. Então vamos repetir o preço? O preço desse daqui então está... 273 dólares. 273 dólares. E esse daqui? 293. Gente, muito lindo, muito top, gente. Dá uma olhadinha. Além disso, você consegue comprar uma série de acessórios da Samsung, galera. Como por exemplo, esse adaptador que você pode conectar. Eu uso muito isso quando eu viajo. Por quê? Porque eu conecto esse no meu telefone e espelho na televisão para poder assistir meus vídeos no YouTube, para assistir o que eu quiser, qualquer tipo de conteúdo. Os carregadores rápidos, originais, não é aquele de camelô não, tá pessoal? Esse adaptador está quanto, Luiz? Esse HDMI aqui? Tipo C HDMI? 25 dólares. 25 dólares. Então pessoal, você vai ter os carregadores rápidos de 15 watts. Está vendo? Carregador veicular. Você também tem aqui carregador rápido de 15 watts, dual, ou seja, com duas saídas. Esse daqui é bem interessante para o nosso carro, hein amor? Porque a gente fica uma briga danada sempre querendo duas saídas. Quanto que está esse carregador rápido aqui, esse adaptador? Você precisa do código, né? Sim. Eu estou ferrando com a luz, gente. Coitada, ela está aqui, para lá e para cá. Enquanto ela olha lá o preço, repara que você tem outros modelos. Vê o de 15 watts e o de 18 watts também, por favor. E aí está 9 dólares. Quanto? 9 dólares. Poxa, esse daqui está baratinho, né gente? E ele já vem com cabo ou não? Ele só vem com o adaptador mesmo, né? E um cabo. Ah, vem um cabo. Mas ele vem um cabo só? Sim. Ele vem um cabo só, galera. Então se você precisar de mais um cabo, utilize o seu. Gente, bacana. Eu gostei. Eu vou comprar um aqui. Galera, Galaxy Buds. Está saindo 94 dólares. Está vendo? Sensacional. Sem fio. Ele carrega em cima do seu celular, se tiver essa função. O meu tem. Então eu posso deixar um carregando em cima do outro. Ou então você compra uma estação sem fio, parecida com essa daqui, para você carregar. Fazer o carregamento rápido. E tem uma estação que é dupla, né? Que é essa caixinha aqui. Está vendo? Essa aqui é dupla. E você também tem a dupla. Está vendo? Então você pode ter uma estação... Deixa eu colocar aqui, para cá, que fica mais fácil. Esse daqui é um duo. Está vendo, gente? Então você tem vários modelos, várias estações. Você tem esse Dex aqui. Oi, Ana. Tudo bem? Oi, tudo bem? Ana, olha só. Você tem vários modelos. Então aqui você consegue encontrar toda a linha de acessórios. E aí a gente tem aqui outras opções de relógio inteligente. Quais são essas opções aqui? Seria os... Da Xiaomi. Da Xiaomi. O Amazfit Bip, né? O Amazfit Bip, né? Então, você consegue encontrar aqui também, pessoal, o Amazfit Bip. Esse daqui, qual é esse? Garmin. 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 É só para saber, gente, qual que fica mais bonito pelo preço, no custo da minha mulher. Esse daqui também é o GTR? Não, esse é da Huawei. Eu sabia que era da Huawei. Eu só falei para testar, para ver se você está ligado aqui no vídeo. Ele está saindo a quanto? 118 dólares. Gente, esse daqui é maneiro. Esse daqui eu não tinha visto ainda não, hein, amor? Esse daqui é da Huawei. Agora falando sério. 100 e... Sim. 118 dólares. 128 dólares aí. Sério. 18. 18. 18. Está vendo? Dá Huawei, gente. Ana, que capinha show é essa aí, original da Samsung? Pessoal, olha só. Nós temos essas capinhas Smart Cover personalizadas, tá? Para quem gosta aí dos super-heróis. Super bacana. Essas aqui são para o modelo S10 Plus, tá? E elas estão saindo por 35 dólares, tá? Aquele modelo que vai proteger o seu celular inteiro. Aqui o modelo do Homem-Aranha, do Iron Man, do Capitão América. Está demais, né? Está demais. Muito legal. Nós temos vários outros modelos de capinha aqui, desde os modelos mais simplesinhos, de borracha e mais econômicos, a partir de 9 dólares aí, eu sei que já tem. Temos este modelo, que é aquele modelo tipo carteira, que você pode abrir e fechar, protege a parte da frente. E temos os modelos mais avançados, que são estes aqui, que você fechando também a capinha, ele mostra para você o relógio. E ele mostra notificações também. Mostra notificações, mostra tudo. E este aqui está bastante econômico, pessoal. Está 20 dólares. Este aqui, no caso, é para o Note 9. E temos para o Note 10 Plus, tá? Que também era o último lançamento da Samsung. Tem várias cores aí diferentes, tá? Olha só. Temos para S10 Plus, normal, também liso, para quem gosta, com várias cores diferentes. Olha só. Muito lindo. Show de bola, gente. E temos já para modelos também mais antigos, como o Note 8. Este daqui, ele é ultra proteção, tá? Ele protege mais, aí ele é todo emborrachado. E tem também capinha para os tablets da Samsung. Lembrando, pessoal, que é tudo original, da melhor qualidade possível, que vai durar mais tempo e vai realmente proteger o seu celular. Mundo o Apple agora, né? Então, a gente tem aí o série 5, né? Então, aqui, está a partir de quanto? Ela já vai ver o preço. E, além disso, a gente tem as pulseiras. Este aqui, a gente tem as correias diferentes para trocar. São só alguns modelos que tem aqui, tá? Tem de borracha e esse modelo aqui de tela, de fio. São os modelos que a gente tem para, bom, para vários tamanhos, né? Na verdade, eles servem todos, mas tem de 40, de 44. Quanto que está? 50 anos. A pulseira. A pulseira. Isso. E o relógio? E o relógio. Temos uma partida da série 3. Não é 38, não é 42. É a partida da série 3, né? A partida da série 3 e a série 5. 5, está quanto? A série 5, de 40 milímetros, vai sair 429 dólares. O que está só? 429. 429 dólares. Na corranca. Gente, show de bola, cara. Muito maneiro mesmo. Muito top. Gente, a Ana está falando ali, falando, falando. Sabe o que ela está falando? O seguinte que ela está falando, ó. Que quem compra o Active 2, né? Aqui na Tic Tac, ganha a película personalizada. Faz na hora top na faixa. Chega aqui e fala que é inscrito no canal Master TV, porque assim você ajuda o meu trabalho e me dá aquela moral. Minha mochila já derrubou a Ana quase duas vezes. Corre pra lá, corre pra cá pra gravar. Seguinte, chegando aqui, a gente já pediu pra avisar que é inscrito no canal pra dar aquela moral. Sim. Segue as redes sociais, eu vou deixar todas elas aqui na descrição do vídeo pra você ficar sempre antenado com novidade, o que que tá rolando, essas promoções que acontecem, você quer saber, tá vendo no Paraguai, como é que você sabe? Só seguindo as redes sociais da galera. Acho que é isso, né? É isso. Valeu, pessoal. Um prazer. Ó, papai do céu, abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima semana. Fica com Deus, tchau. Fica com Deus, tchau.